Vem-vindo! Coisa boa, hein Mariana? Legal, gostou? Alô filhotinho! Ah, o filhotinho desceu! Ah, não acredito que foi na mão dela! Olha isso aí, ó! Olha o tamanho do filhotinho! Olha, ó! Só comigo eles fizeram isso aí uma vez e agora com a Mariana! Ah! Que coisa linda! Olha que coisa fofa! Olha aí a Mariana! Olha o tamanho dele! Coisa mais linda, hein Mariana? Você é vovô? Pode baixar um pouquinho mais a mão que eles vêm tudo na mão! Ele desce, viu? É a primeira vez que eu vejo descer assim na mão de outra pessoa! Olha lá! Olha que fome que ele tá! Olha! Você vê a preocupação do que tá junto com ele? Tá vendo? E aí filho? Olha a mãe com... Tá vendo como que gruda no... Nossa, ele tá em cima dela! É! Olha lá! Muito bonito!